Fala pessoal aqui vai ser um vídeo tutorial assim praticamente meio avançado porque eu faço tudo meio rápido de Age of Empires II fortificando a economia sem rush certo todos os passos que eu faço mais ou menos não é nada tudo detalhado assim é um vídeo bem rápido até a Imperial em meia hora certo de godo é os passinhos é os todos os passos assim móvel deu pra cá o cavalo para cá beleza então segue o vídeo tu vai fazer o seguinte apertar H o máximo de vezes possível no A já para fazer o máximo de aldeão dá dois cliques em qualquer aldeão fazer uma casa rapidamente pegar o cavalo mandar nas ovelhas dá dois cliques nas ovelhas manda para o centro isso fazendo rápido sem eu falar já deveria o aldeão que nasceu já deveria pegar as ovelhas e comer mas como aqui tá tá meio devagar então tá dando muito certo aí tu vai pegar os aldeãos que fizeram a casa e já mandar para as ovelhas eu tô fazendo aqui errado eu tô fazendo muito devagar aí você vai pegar o cavalo você vai procurar outras duas ovelhas geralmente é mais quatro em dois grupos de dois manda as quatro ovelhas manda as quatro ovelhas manda as quatro ovelhas lá para o centro aí quando você tem oito aldeões você pega o que nasceu e manda fazer mais uma casinha e coloca as ovelhas e coloca as ovelhas do lado dos do coloca as ovelhas do lado dos caras que estão pegando as ovelhas que tipo daí quando acaba a comida de uma ovelha ele já vai para a ovelha que está do lado então você perde menos tempo nunca para de fazer aldeão aí quando você tem dez aldeões coloca um para a madeira tá conseguindo acompanhar aí o próximo você manda para as ovelhas de novo e o próximo tu já manda ali no ninho de fruta ou para a madeira tanto faz ó, doze aldeões faltou três falta três para estourar a população já manda fazer mais uma casa ó, o próximo aldeão agora eu estou com três na madeira vou mandar ele fazer ali o bagulho das frutas nunca para de fazer aldeão olha, nessa hora já para de fazer aldeão e faz aquela pesquisa para ter mais vida que daí agora a gente já vai pegar o javali já pode mandar pegar já pode pegar um aldeão aqui e mandar no javali e chegou a ficar atrasado isso aqui ele vai dar duas flechadas e tu manda de volta para o centro nunca parar de fazer aldeão pegar um aldeão aqui colocar esse aldeão aqui para não morrer você vai conseguir matar o javali aqui de boa sem perder nenhum aldeão já pode mandar pegar outro javali não com o mesmo aldeão, com o outro com vida cheia senão tu vai querer matar um aldeão mesmo então eu tenho que catar outro javali aqui é dois pensei que estava aqui está indo ali não pega pedra, não pega ouro agora não preciso duas flechadas no javali aqui falhou duas flechadas no javali manda para o centro e já pega os outros aldeões e manda ali manda o aldeão entrar dentro do centro para ele não morrer é os aldeões que nascem manda para madeira manda para ah tu já tem que fazer um negócio para madeira já agora pegou o segundo javali já manda fazer um negócio para madeira que tu já vai e o pau leva nunca deixa nenhum aldeão parado estou com 300 de comida aqui 4 para explodir a população não vou precisar fazer mais casa já vai encher a comida aqui já vou tá, já estou indo para feudal esses aldeões que sobram vocês podem pegar esses 3 javali aqui se eles aparecerem perto ou você distribui metade para madeira metade ali para as frutas já está indo para feudal também ainda estou quase fazer um moinho aqui peguei o segundo javali é engraçado que agora está parecendo a setinha do mouse normal eu também melhorei o gráfico agora parece nossa parece que eu estou jogando no próprio computador muito engraçado já dá para mandar fazer uma casinha aqui agora de preferência não fazer nesse lugar assim perto do inimigo que ele pode passar e destruir ali nos cantos do mapa quando passa para feudal você já faz o carrinho de mão vem aqui no moinho e faz a pesquisa do cabresto e vem aqui no negócio de madeira e faz a pesquisa aqui tudo para ser tudo mais rápido possível tudo para ir o pano mais rápido possível aí logo quando acabar a pesquisa do carrinho já manda fazer o máximo de aldeão aqui já pode pegar o próximo javali vírgula do lado do M já vou fazendo aqui a fazenda aperta duas vezes seleciona o aldeão e aperta A e daí ele já vai aparecer se você quiser ir fazendo mais que uma então deixa o shift apertado eu não tenho comida eu quero fazer duas A A deixa o shift apertado clica e vai na próxima e clica de volta agora eu estou sem madeira então não vai dar agora foi ainda precisa ficar apertando ah isso dá para fazer com qualquer coisa casa manda os recursos que você tem ali nas fazendas agora já dá para mandar dois carinhas dois, três pegar ouro não precisa fazer a pesquisa do ouro vou focar mais na madeira agora que a gente vai ter que fazer como que é o nome do negócio ali a ferraria e o mercado aqui já acabou já vou mandar tudo ali para madeira os caras que estavam aqui no javali é tudo madeira fazer o mercado o mais longe possível do aliado porque daí o ouro ganha mais então vamos fingir que está para cá então vamos fingir que está para cá nos cantos em mapa mish tem que fazer bem no canto aqueles mapas aqui no meio tem madeira e precisa cortar um aldeão só ali está bom esqueci nunca parar de fazer aldeão ele está bugando a tela aqui pensei que tinha um carinho aqui beleza selecionar aqui fazer a ferraria não na frente do mercado porque vai ter muita carroça e vai atrapalhar o trânsito tentar deixar o mais clean possível o caminho se tiver trade vou fazer umas casinhas daqui a pouco vai falhar aqui vou fazer umas fazendas já dá para só esperar ele fazer o mercado ali e já vai dar para upar se faltar um pouco de ouro vende que com certeza vai ter um pouco a mais de deu certinho castelo já dá para começar a pegar pedra um aldeão está bom dois aldeão no ouro nunca deixei nenhum aldeão parado vou focar no ouro daqui a pouco as fazendinhas vai começar a falhar ainda tem 100 cada uma de comida dá para ver aqui se faz essa pesquisa aqui se tiver aliado que ele consegue ver o que o aliado vê deixa eu ver a minha civilização aqui chinês não estou com o mogodo ih estou com o mogodo ixi GG se faz isso aqui em todas as civilizações dá para upar isso aqui estou com recursos sobrando logo quando se passa para a castela já deixa selecionado todos os aldeões da madeira e manda fazer um centro ou mais um preferência máxima possível e aqui falhou aqui o shift já vou fazer dois centros aqui cabuloso já já faz aqui também o carroça de mão opa aqui o arado forte e o pamadeira e aqui também eu vou ter que fazer essa pesquisa aqui para desbloquear a carroça mais rápido isso quando tu tiver com a olhada aqui é só um exemplo então não tem tanto problema assim e aqui já começa a fazer aldeão loucamente nunca parar de fazer aldeão crescer o mais rápido possível aqui vai começar já tenho madeira para fazer uma universidade um negócio para operar para o papo imperial nunca parar de fazer aldeão ó, começou as fazendinhas eu tinha esquecido chega aqui chama no F no shift shift F já preenche tudo ó, o aldeão automaticamente já repõe já nunca deixar de parar de fazer aldeão não vai faltar vai até fazer mais um centro aqui mas acho que não tem necessidade já está já está muito bom já esses aldeão aqui está cuidando muito longe ele vai demorar muito para voltar e pegar ali mas não sei se é aquela pesquisa aqui que faz tudo mais rápido não precisa fazer agora vamos focar em comida agora tirar os aldeões aqui da madeira e mandar para comida h é o atalho para todos os centros aqui já começaria a fazer carroça com aliado já então já pegaria as carroças aqui selecionando o mercado do aliado faz essa pesquisa e faz um umas 50 carroças no mínimo com 200 de população 300 50, 80 carroças e minha população estoura eu nem percebi isso quando estoura é bom nunca deixar parado assim tem que ser sempre planadão sempre planadão o negócio é não deixar parado eu tenho até ouro demais aqui ah não vou precisar de 800 de ouro então seria bom tirar os vendidos da madeira aqui colocar aqui upa ouro não upa ouro aqui não vai ser muito bom vou perder muita comida posso vender aqui a madeira no mercado comprar aqui já upa vou vender madeira também faltando uma também faltando comida vou tirar aqui da madeira ó já chama nas fazendas já como eu sou golo e já estou indo para a imperial já vou começar a fazer aqui uns quartéis tem até x1 então a infanteria do God é muito boa a do chinês o chinês é melhor que a Valarier e os caras do arqueiro dá para colocar aqui um negócio está com quantos aldeão hein estou com 74 ah está com todas as tecnologias então eu tenho até o o batedor águia dos azteca e maia aí você já fez alguma defesa hein vou fazer essa pesquisa química para fazer aldeão já deveria fazer um castelo aqui eu vou fazendo assim eu vou mandando tudo na madeira e vou tirando aos poucos e vendo o que eu preciso eu preciso de pedra tiro da madeira e mando para a pedra tiro da madeira porque a madeira é tipo infinita assim já as outras coisas mais úteis ah mas tem que fazer os dois para o pá aí eu vou fazendo as pesquisas aqui da infantaria ali é aqui a infantaria aqui a armadura da infantaria a armadura dos cavalos a armadura do dos arqueiros e ataque dos arqueiros pegar umas predas aqui agora só aí no mesmo ritmo aqui está com 300 de população então seria bom fazer 180, 200 de aldeão e carroça fazer 100 aldeão 100 aldeão e 80 carroça está muito bom a economia até vai ficar um pouco fraca se você ficar toda hora fazendo unidades militares daqui a pouco já vai sair um castelo claro que dependendo da situação você já pode ter sido atacado mas aqui o foco é maior na economia vou fazer umas pesquisas aqui nossa estou com muito aldeão aqui eu estou com muita madeira eu tenho que focar bem mais aqui na na minha comida não tem tanto problema em fazer tão longe assim opa já saiu meu castelo nossa é muito rápido vou fazer essa pesquisa hoje estou na imperial acho que já foi feita a pesquisa ou eu não tenho a pesquisa que faz como está todas as tecnologias eu não tenho a pesquisa que faz no quartel nossa senhora virou uma bagunça aqui eu dei dois cliques e selecionou todos os aldeões sem querer as unidades lanceiro ele é é a melhor unidade contra a cavalaria a milícia ele é é bom contra tudo assim ele só não é bom contra contra é padrão não é tão ruim assim é bem universal acho que ele não é bom contra a cavalaria errou nossa senhora quanto carinha aqui na madeira nesse momento acho que eu já vou upar aqui meu carinha upar o piqueiro essa aqui que vai dar tudo mais rápido só a química a química e com o tempo tu pesquisa ali a guindaste de esteira pra se construir mais rápido mas acho que não tem muita utilidade depende se você tá com pressa ou não a química também é bem da esquerda em cima ela fortalece todos os edifícios nossa senhora meu mouse fica dando dois cliques sozinho vou upar aqui o piqueiro no castelo dá pra upar aquela que fortalece o castelo alvenaria é bom fazer a química aquela do trebuchet a alvenaria e a bem da esquerda embaixo que nos castelos eles conseguem acertar os que estão atacando eles mesmos minha população vai estourar não tô ligado muito pra população aqui nossa senhora já devorei mil árvores aqui já floresta amazônica de árvore e vai faltar fazenda aqui não é muito bom fazer umas fazendas tão longe assim se você tiver meio apressado tem uns que fazem tudo bonitinho as fazendas uma do ladinho da outra eu faço mais ou menos assim meio rápido meio bom ah sim essa pesquisa ali me quebrou tu que tá de chinês tu vai fazer bastante cavalo ou carinha do arqueiro tá você já tá com os carinha prontos aí vou começar aqui a fazer essas unidades aqui né aí ele mudou o nome conforme eu op vou fazer uns trebuchets você já tá na imperial ou não tá tão ruim assim nossa tá me faltando muito ouro aqui eu vou catar uns ouro aqui é seria bom na castela eu falar pra pegar as relíquias mas não me lembrei elas ajudam não fazem milagre mas ajuda tá gravando tua voz também tá não mas tu pode falar óbvio não tem tanto problema aqui dá pra fazer um campo de mineração do lado no meio assim da pedra com ouro e aí tipo tu usa um só pros dois economiza espaço fazer mais um castelinho aqui olha deixa eu ver clicando aqui dá pra ver agricultor 57 ganhador mineiro é aqui eu já tenho até aldeão demais talvez porque eu tô sem as carroças então mas tá com 300 de população eu vou fazer aqui casinha suficiente pra 300 fazer um campo de mineração aqui pra pegar essa prega tirar os carinhas aqui e pegar a prega aqui pegar os ouro fazer as pesquisas aqui não liga pras casinhas que ela tá sendo feita shift a aqui shift a eita nossa eu tô bem falido ah você sabia que conforme é o mercado ele é baseado em todos os jogadores sabia então se você quiser comprar madeira barata essa é a hora aproveitar e vender agora que vale mais se você vai ficar um pouco ruim ainda você quer tentar me atacar ou quer que eu te ataque ah não sei ah na verdade eu já fiz ah mas aquele vídeo eu deletei porque eu sou meio retardado na cabeça olha eu já tô com várias infantarias aqui e eu já falei infantarias então né ah eu esqueci de upar aqui sempre upar no máximo antes de atacar isso aqui e aí eu tô com 260 de população aqui já você você fez algum muro aí acho que sim né pô faz umas unidades militares aí só pra dar um pouco de graça nossa senhora ué vai ser aqui uma humilhação eu acho ó meus carinhas nem começaram a atacar aqui olha nem eu peço carinha aqui ainda deixei até o palio aqui o máximo aí vai demorar um pouco peraí nossa eu tenho tanto trebuchet aqui que eu não deveria ter feito é isso aqui é meio apelativo esse tanto de trebuchet aqui o trebuchet é só contra identificação essas bagaças olha vou mandar só alguns carinha tá também tem uns comandos que você aperta os teclados numérico o teclado que não é numérico as letras que não são do teclado numérico e você já já seleciona como que faz pra colocar os castelos contra contra o a o seleciona tipo eu selecionei aqui os dois castelos deixa apertado o contra e a tecla um aí quando eu aperto um em qualquer lugar ele já seleciona os castelos automático beleza aí eu venho aqui clico o botão direito onde que a unidade vai sair deixei o shift apertado por isso que vai ser feito meio escroto tá fazendo mais muro aí e já estourou os 300 população aqui pô um castelinho ali não é muito inteligente levar a infantaria pra destruir os castelos ali né nossa senhora é até que você não tá tão mal assim não é muito inteligente vamos deixar ali os trebuchets brincar um pouco não protege os trebuchets não é foi meio fail isso aqui é mas teu castelo vai cair igual aperto um aqui já vou shift acho que eu vou fazer mais uns castelos isso aqui tá meio devagar demais chamar nos castelos aqui é eu deveria ter feito uns cavalos aqui mas o gordo não é muito bom de cavalo cada unidade é boa contra tal unidade é você só fez um castelo ali ah tá tá então tem castelo do outro lado lá também eu vou lhe destruir então se eu conseguir olha tu não tá tão ruim assim eu gosto de fazer esses carinha aqui que é bem afelão acho que a infantaria mais apelando do jogo é o carinha do go do castelo não tem nada que é bom contra ele mata tota vou fazer aqui uns ctrl 2 aperta 2 aqui shift opa errou vamos cancelar esse aqui s guess ah eu tô com todas as tecnologias então os meus cavalos que vai ser pica das galáxias só que ele não deveria ser se os aldeus ficarem presos em algum lugar quando tu tiver muita população pode matar tudo que não tem tanto problema agora a brincadeira vai ficar mais interessante infelizmente aqui eu tô no bando fazendo só um tipo de infantaria porque eu não sou tão viciado assim sou preguiçoso agora o bagulho vai ficar sério ctrl 1 meu ouro aqui também ouro que é bom não vai sobrar nada tem que sempre lembrar de meus trazendinhos aqui entendeu o que mais sobra e o que é infinito né assim tá ótimo vamos usar o de uma parada aqui deixa eu ver se tem uns ouro pra pegar aqui pegar uns ouro tem mais ouro o nosso cavalo é muito caro tem que ter uma economia muito forte pra manter essas unidades cara olha acho que você não vai conseguir fechar o muro ah tem nossa pô é pegar uma parte aqui pra destruir esse canhão aqui que é bem apelativo vou andar aqui já na aqui é um alvo frágil avança é não tem mais muito que explicar aqui né aí é prática nunca deixar nada parado sempre upando é eu sei eu ganhei pois é nossa eu tenho que fazer um tá então seria também tem uma pesquisa no eu ia fazer mais um agora tem uma pesquisa no castelo também que ele pesquisa tu consegue ver tudo ver todas as unidades do seu inimigo tem o rush do castelo então se tu tiver jogando online se tu tiver jogando online do nada aparecer um castelo inimigo do teu lado é porque o cara pegou metade dos aldeões do cara e foi pra cima de você e é um rush assim então aqui é mais da economia eu não sei fazer um rush muito bom é mas precisa de bastante experiência já consegui fazer assim tipo em nobe assim mas quando eu tava também é meio difícil eu acho que uma vez eu tentei fazer e não deu certo e o rush se você não é o rush se você não conseguir fazer o teu rush funcionar aí tu se lascou porque tu se quebra pra quebrar logo o cara a economia fica muito fraca e se o cara conseguir recuperar a economia ele retorna bem mais forte que você então seria isso acho que talvez eu faça um vídeo de rush mesmo porque aqui é mais economia não sei se tu quiser ver o vídeo depois e ver como que eu fiz ah mas se não foi tomar ficou 12 mil pontos deixa eu ver aqui se tinha ah você fez aqui um monte de negócio de cavalo e arqueiro eu não gosto de usar muito arqueiro eu faço tipo só a mesma coisa você fez até o muro ali onde não precisava mas nem tinha como como mas é você tá enxergando bem mal aqui nem tinha como descer você fez o castelo nossa o meu padre tava ali na relíquia nem mandei ele pra igreja o segredo é tu não deixar parado cada milissegunda é um ponto a mais então acho que seria isso